salve rapaziada tranquilidade beleza com vocês tudo de boas aí galera esse vídeo aqui é especial para um inscrito né especial para todos os inscritos sempre especial né mas é para um cara no meu grupo parar de encher meu saco mano o adriano max aí mano deixa teu comentário em baixo pra galera ver que é você que é o chato que me perturba no whatsapp todo dia mano cara vive falando de ps4 que ps4 é bom que ps4 é maravilhoso aqui a sony ela é ela parece até o aquele cara aqui de bengala a mano para de perturbar por de ps4 mano não tem porra nenhuma pra mim galera seguinte call of duty ghost na tela aí correto espero que vocês estejam curtindo detonado que estou fazendo no canal playlist tem lá vem procurar na aba detonados lá call of duty ghost beleza galera lembrando que acabar de zerar vou sortear o jogo pra você está lembrando que para sortear pra vocês mas quem acompanha então no dia do sorteio se sair para alguém e o cara não acompanha não comenta não dá like ele não vai receber beleza pra quem acompanha vai vou fazer o sorteio belezinha então vamos lá então só um quadril não parar de me perturbar tô aqui no meu ps3 certo a bateria até baixo estava jogando correto correto aqui no meu ps3 estou no menu do ps3 não vou logar na psn estou desconectado na psn correto tudo desconectado belezinha vou mostrar aqui pra vocês a minha loja galera minha loja tcxs project aí por galera seguinte os caras estão fizeram um trabalho muito maneiro no ps3 beleza espero que os caras evoluam essa loja muito bacana lojinha muito show de bola vamos lá tv tutoriais aqui música né eu posso escutar música aqui ó tem até droga do fã que tem aqui né mano mas tem diversos tipos de música que tem pop também sertanejo em curso também para diversos tipos tem animes tem dá pra assistir alguns desenhos aí talvez um dia que eu me amarro diversos animes eu não vou mostrar muito não desenhos desenhos animados também astro boy as meninas as meninas subternações tem um desenho diversos desenho animado documentário também certo eu não sei o que significa deve ser lá sei que eu não desconheço filmes novos ação ela tem diversos filmes de ação diversos filmes de animação aventura lembrando que às vezes não carrega então eu tenho que eu tenho que reiniciar o sistema para carregar a lista completa completa tanta coisa como o videogame tem pouca memória tem coisas que não carregam certo drama fantasia jogos filmes de terror a falar de romance online outros outra aba de filmes tem diversos aqui também películas películas é filme espanhol certo tem filmes em espanhol também o poderoso todo poderoso filme engraçado o de que era muito maneiro american pai também séries também pra quem gosta de assistir séries aí também tem séries certo games of thrones é games of thrones é famosa nunca parei pra assistir luxo ou já assisti já muito bom entendeu com calma aqui certo vamos aqui aba jogos temos diversos jogos aqui como funciona aqui galera isso aqui é uma biblioteca que significa que eu posso apertar para dar download já dependendo do tamanho do jogo vai baixar para o videogame tem que saber se tem espaço para baixar certo posso baixar e e passar por um pendrive é posso passar por um pendrive com um pendrive 16gb ou um HD externo posso rodar direto do HD certo mas tem diversos jogos que eu posso jogar entre eles muitos jogos bons 07 reload que aquele jogo que saiu para que saiu para nintendo 64 só que só que a empresa que foi refazer que tem um direito não tinha o direito na imagem daquele cara que fez o o golden eye eu esqueci a pistas prontas eu não sei o nome de falar não sei pronunciar o nome dele não mas eles têm os direitos autorais na imagem do daniel gregg por isso que se o filme esse jogo foi substituído pistas prontas eu não sei falar nesse cara pelo daniel gregg por isso que a capa tá o daniel gregg né aqui é 007 legente também daniel gregg muito bom também tem eu tenho coleção de filme do daniel gregg certo cassino royale diversos outros filmes que tem com ele muito maneiro afro samurai já joguei já o jogo meio achei meio difícil do meio pra lá mano meio chatinho tem diversos jogos e arma muito bom também black frag aí ó assassin's creed 4 muito bom esse aqui eu tô tentando fechar ele pro canal mas tô sem tempo batman lembrando que esses jogos aqui são jogos tem muitos são dublados certo e legendados aqui por exemplo inglês dublado e legendado lá em inglês aqui já em português só em português não bateu filho de português bat company também diversos jogos é muito bacana aí né cara que eles são jogos para me divertir aí a off 2 tem a versão digital mas eu tenho dvd tô jogando a versão de aqui tá bom tô jogando a versão de blu-ray nossa já são freio tem que falar blu-ray é dvd porra se sabe calça duty aqui a castrovânia meu amigo alexandre zerou esse jogo aqui ó um salve aí puxadão aí né do canal deu na informa aí for games certo amigo do jogo meu amigo também jogando do canal é deles dois jogadores certo temos quais aí ó cavas o dica alma dos soldados muito bom jogo na inverso joga não vou nem comentar cara deixa só passando um pouquinho aí até a espécie nós zeramos eu deixando aí no canal se a diabo muito jogo aqui cara eu vou depois eu vou procurar um jogo pequeno aqui ó a fifa 18 para quem curte o futebol a fifa 19 também tem jogos atuais também né o que tem disponível de bolo ps3 tem aqui nessa loja muito bacana da guerra já tá zerado jogo todo já zerei já para o canal isso aqui ganda esse aqui eu não conheço esse jogo é tempo depois vou dar uma jogada nesse esse é bacana grande turismo eu tenho mídia mídia física mídia física também tem mídia física para pc também tenho tem mídia física esse aqui eu zerei também com um canal já tem muito jogo aqui cara aqui ó esse aqui tá zerado no canal também revelou ele também tem muito jogo que eu já joguei na cara que o zone jogando joguei também esse aqui eu não conheço não eu não conheço não interessante olha aí mano lego Harry Potter luz planet se eu que é um bom RPG da cega cara é bom mesmo Max Payne 3 cara é ser idade eu não preciso de um ps4 para poder me divertir o meu ps3 aqui já já me dá diversão peste também para quem gosta do pés porque não é para quem não é chegado ao fifa tem um pés né eu não curto muito futebol então para mim tanto faz como tanto faz Red Dead Redemption né no ps4 ninguém pode jogar isso aí né a sua né não tem retro então chora mais só dá para jogar no ps3 tem um 2 o jogo no xbox também se for o caso não precisa de um ps4 para jogar esse jogo Silent Hill dá o porra dá para jogar no 360 Silent Hill as versões clássicas que tinha no ps2 aí ó caralho legendado em português olhei um pouco olhadinho esse jogo que eu é skate nossa muito jogo e homem-aranha o espetacular homem-aranha muito maneiro o jogo que é maneiro de dar que de dar que eu joguei o primeiro o segundo chega jogar não deu descrou nossa a meu save tá muito foda no xbox em 60 mano eu já fiz um vídeo mostrando muito foda dela esta fãs né muito bom se tem que o fato que não lembro de jogado ele não nem isso sei lá e sim são jogo simulador muito bom simulador de vida se trabalha se comem se caga se faz sexo da porra toda terra também quiseram dizer antes ele se jogou que estou só 3 turu a turu a turu a que para mim tem uma das melhores vegetações assim que eu vi né não a mais realista mas uma das melhores eu gosto da vegetação do troc do troc do 360 do ps3 ufc ó eu gosto de meter a porrada aí tá aí ó joguei bacana para largar a lenha street fighter ultra uncharter a série uncharter se eu quiser jogar ó ah mas traz pute anel que eu quero trago vi que esse jogo que eu tenho mídia mídia digital não tem mídia física esse jogo aqui um white knight knight não com esse jogo deve ser bom tem dois deve ser bom eu acho né aí ww é antigamente era o wf era o world west federation hoje em dia é ww eu não sei o que significa o é mas tudo bem temos aqui jogos de outra categoria correto português legendado em português ações legendado em português dublada legendado em português diabo da guerra português e ela o meu é inglês em português eu não sabia que tinha não tá aí ó street fighter emuladores temos emuladores aqui atari 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 gameboy advanced game master system intending 8 bits mega drive e super que ele entenda porque que não tem de peio porque o ps3 já é compatível com o play um certo jogos de play um para instalar olha aí ó tem diversos as capinha não carregou tá vendo as vezes carrega vem não carrega a internet tá zoada hoje mano forge racing engine crisis tem um monte cara que algumas capinha carregaram aqui já é outro jogo aqui é de ps3 ó tá vendo a vista que misturado é só apertar está lá galera super testa abaixar jogo de prêmio tá vendo tá pra baixar joguinho de ps3 é um jogo bom pra caralho final fantasy 7 aí ó grande a nossa que é muito bom que eu joguei muito eu quero ver se o eu sou eu sou eu é muito bom também este mega man colete o mega man metal guia mano aqui é legenda olha metal guia é uma lenda baseira sub-zero mortal combate mitológico sub-zero é tão jovem x né isso aqui tem muito jogo de play um aqui ó residente 2 residente 3 tá vendo rod rancho muito bom também samurai shadow silent hill tá zerado no chanel aí né galerinha se sabe né se sabe né galerinha suicida esse jogo que eu já joguei já se eu não me engano rpg se eu não me engano e sai por filtro tá zerado no canal 3 e o dark mirror o resto vou zerando também como for meu posso então eu já joguei zerei todos estou na rede aqui na época do princípio todos mané chora marma vai chorando vamos lá jogos de ps2 tem um monte também aqui né galera posso jogar diretamente só que jogos de pelo black é o black é maneiro tem jogos de ps2 só um pouquinho maior bomba pet 2018 jogos de ps2 são um pouco maiores então demora a baixar mas eu vou fazer um eu vou fazer uma demonstração vou baixar um jogo pequeno aqui o de renda eu tenho esse jogo aqui ao deus da guerra o primeiro aí ó ele tem a três o primeiro de taxa o ps2 foi esse aqui de ter três né tem os outros gta aqui a gente até sonic mané chora vai chorando aí ó jack muito maneiro esse jogo aqui ó rpg ó prato cheio na galera máfia muito bom tenho uma versão europeia linda cara é tanto jogo que se eu fosse comentar tudo só passar de rapidinho então eu gosto só passar de rapidinho que se eu fosse comentar mesmo todo porra demora mó animuxa porra adoro esses jogos aqui cara adoro animuxa resident evil já zerei para o canal code verônica zerei no dream quest né ainda quero tentar fazer a zerar de novo porque na época do inquest eu jogava só ele eu consegui fechando o inquest rog galaxy joguei muito bom cheio da colossus zerei a versão do ps2 zerei a versão que saiu remasterizada por ps3 né silent hill 2 ainda tem um detalhe só a versão remake por ps4 não faço questão de zerar que já eu vou fazer esse jogo duas vezes duas vezes só para o canal fora de vez que eu zerei jogando normalmente né homem-aranha spider-man 2 30 céu também tem um monte na tecno fight 94 rebote olha aí olha aí tem que não vai 98 o que jogo esse aqui tem que comprar 2002 e isso aqui é maneiro em que eu gosto em e isso não tô ligado com ela não tem que baixar para ver tá ligado e o grill eu tenho outros jogos aqui tem tanto cara se eu for falar em jogos aqui mano tem jogo para me divertir dez anos aqui jogando ou mais é muito jogo cara não vou nem ficar lendo o nome assalente de origem isso aqui eu joguei zerei no ps2 joga esse aqui em sul calibro a sereno de quest também espirem dois três diversos jogos é uma coisa tem um desses jogos não vou nem comentar mas deve ser maneiro de picape jogos randos jogos jogos nossa torre isso aqui entender a primeira segunda terceira quarta e quebra ddlc né só que aqui entrando na primeira tem dia a g de h a m de n a a s e de t a z na segunda já tem de agita é muito jogo cara se eu for ficar mostrando aqui velho vai passar já tem jogo de play um não tem jogos misturado aqui também aqui por exemplo a suscrita revelation tem muito jogo bacana aqui galera conflite a eles o lixo esse jogo que tava tava de graça um tempo atrás no no a estima não sei se ainda tá ou tava com a promoção nosso jogo é grande tem quase 10 giga mano quase 10 giga meio grande alter é best que é um jogo de mega draft me amarro olha aí eu gosto de que também quase dois gigas eu demorar um pouco a internet talenta hoje o assassins credito no primeiro o segundo o terceiro backfrag é o 4 é o 4 esse é o 4 é esse que é o assassins 3 dizem que é um dos melhores né cara eu não cheguei jogar muito o 3 não entendeu eu joguei um pouquinho também achei maneiro e diversos jogos aqui cara tem muito ó de volta para o futuro 1 de 1 ao 3 4 5 12 12 aqui bacana esse é que eu tenho mídia física maneiro outro bate bate field que joga esse aqui em bairro de nossa bairro neta mano eu zerei esse jogo já é o tio sou de ter mídia física tem diversas versões aqui a ação making of binário domar não sei que joguei esse que é futebol mano bionicomando ah não bionicomando isso deve ser bioshock nossa bomberman olha bomberman 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 tudo tem diversos costos aqui cada para jogar pra aí o gosto que eu tô gerando nem cofre do se moda é a farduz gerir se o que também não me conhece no caixão no xbox por minha cabeça que parece que ele dá um pinho tem uma mulher gritando lá na rua doida mais que a cabeça não deve estar procurando marido mulher quando fica gritando assim a falta de rolo lula 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 dantes inferno olha em um dark souls 2 é um joguei bacana cara eu não vou botar para baixar um jogo esse jogo vão demorar séculos e séculos é para baixar no meu na minha internet que a minha internet tá chovendo olha aí dead space e dead space também é maneiro em zeramos eu e xandão salve aí pro xandre aí o alexandre parceiro nosso aí também parceiro do canal deu na infogames também parceiro nosso giovane no meu parceiro amigão dead demolition esse aqui eu já joguei não gostei desse jogo aqui não mano tem um joguinho bacana tem um claro tem muito jogo minha boca também mas tem jogos porra que você você pudesse ter deus externo de tiro tem muito jogo deve marcar e collection hd collection são três jogos para jogar em hd não é ssdp né deve marcar aí o desonor é de jogo esse jogo não tem muito dum nossa dum 3 não era especial do seu aniversão especial para o xbox primeiro modelo dragon age origens dragon ball cheno chenovesse deve ser bom dragon ball battle of z não conheço não conheço não conheço não conheço não conheço não conheço dragon dog mas eu que é foda mano dragon crowns é engraçado acho que tem esse jogo no canal aí cara não tô lembrado driver san francisco porra que lixo mano sacanagem não o jogo tem gráficos bonito mas sinceramente a série drive morreu ali na época do ps2 mesmo do que no que megaton edição nossa que jogo delícia cara muito bom isso aqui tá tudo que não for ela tá zerado no canal o jeito e pode chorar senta e chora mano e tá já zerei esse jogo no canal também o jogo que mais mma tá cadê todo jogo aqui cara eu acho que nem com f1 f1 maneiro com volante na joga com volante f1 race star deve ser kart fire fence e far cry 2 far cry 3 farm simulator 2015 15 da 2015 né fast done showdown não conheço é esse jogo aqui não é esse jogo aqui não era exclusivo do ps4 fat prince princess puta merda que exclusivo do ps4 tava aqui no ps3 ó ferrari aqui é do perder na época do play 2 joguí esse jogo no play 2 tenho certeza fifa 12 antigo em fifa 14 não tem não fifa 14 fifa 15 fifa 16 fifa street faixa vip é o jogo de fiverama fiverama e cega saturn final fantasy x x x 2 em hd remaster olha quem gosta de um rpg de qualidade final final faz do bem parte final faz todo eu não lembro esse jogo mas é difícil para o episódio 2 com a chile na capa não sei o que significa fláuer fláuer no nosso joguinho até se qual é já joguei num demo que tinha um cd mil aqui na fulveda overdose não sei do que se trata game of throng não sei que joguei esse e eu sei que é baseado na série mas eu nunca joguei então não sei como é que funciona goste é como esse jogo é bom cara esse gol simulista e gote simulista aqui que é um é um bezerro não toda essa porra cabra ovelha não sei que porra só sei que você fica dando chifrada eu já joguei essa porra já no pc é muito divertido muito doido também né mano deus da guerra aí ó cruz a flipe que é de psp tá ganhando os dois aqui são de psp tá tudo zerado isso aqui tá zerado no canal dos dois anos no canal pode vir na playlist o h2 também tá zerado no canal tá zerado no canal tá zerado no canal gotam city no canal não vou mentir tanto de não tenho esse aqui eu tenho pra pc também e gta 4 tá zerado no canal gta 5 porra não consigo zerar esse jogo jogo é muito estranho né ele é bom pra se divertir online mas as missões no modo de campanha nossa tem que parar pra jogar no ano agora não consigo não conhece não conheço depois não conheço não conheço aqui eu estava ela a gira nossa pessoal acho que a gente não sei não sei não ser não sei você vai fazer não sei não se que tinha heto eu conheço muito bom absoluto silent assassin hd eu joguei maneiro, não são todos os jogos que são uma maravilha o icon da mesma linhagem do shadow of colossus enfermos também qualquer jogo que eu posso apertar esse vídeo é só padrão para de mexer no saco o cara fica perturbando que o ps4 vou ficar olhando no youtube vendeu o ps3 jogando aquele jogo detroit parece a mesma coisa que está assistindo no youtube tu fica olhando mais do que joga o jogo é bom e difícil as fases finais faltou um pouco para miserar ele vou trazer ele para o canal depois o mass effect se quiser jogar trilogia é o primeiro, segundo, terceiro o Max Payne é muito bom também cara, tem muito jogo foda aqui metal guia 4 aqui metal guia 4 muito bom, exclusivo do ps3 phantom pain muito bom também tem todos os metal guia aqui praticamente uma nova versão metro less light metal lug total combate total combate 2 esse jogo é divertido eu lembro que a primeira vez que eu vi um ps3 foi no shopping eu vi esse jogo rodando no ps3 eu fiquei impressionado muito maneiro mesmo é que o tempo passa né vamos lá de NAS tem mais jogo aqui cara, olha NBA 2K14 engraçado é que esse jogo é caro mano NBA sempre foi caro, não sei porquê NHL jogo de gelo né jogo de jogar no gelo Mike, sua explicação não tá tão legal não não sei Ocami só pra ps4 também e HD também é compor ps4 pra jogar pro joguinho de ps2 é verdade é complicado ultilum, jogo da SEGA muito bom joguei muito fliperão quando era pequeno roubava ficha pra caramba né roubava ficha significa que o jogo é ladrão o jogo rouba tua ficha né plant mini golf plant mini golf não conheço o jogo é na letra S tem pouco jogo conhecido ah agora começou a aparecer pés tá vendo pés pés pro evolution só que 2015 eu só tenho 2014 2015 2017 ah 2017 parece que é o mais atual é e não tem um jogo pra jogar no ps3 né cara que merda né não tem Resident Evil Umbrella né e caralho tem um monte de jogo que eu to passando aqui ó um monte de jogo que eu to passando aqui eu não fiz esse jogo que está zerado no canal no canal remember deve ser bom vou dar uma testada depois Resident Evil 4 também está zerado no canal um monte de jogo que está aqui Drano, seu otário ó tá vendo tu ficou de zerar comigo tu não zerou né vou apagar aqueles episódios lá seu babaca vou de verão jogo de Dream Quest e PS2 muito bom esse jogo zerei ele no Dream Quest no PS2 eu ainda não fechei ele mas o Dream Quest ele era lindo velho não tenho indefiência com esse porra desse jogo que jogo é esse aqui? não conheço tem um jogo que eu não conheço também né Sacrete 3 deve ser jogo de pornô Sunseya Brava Souls engraçado que o nome tá aqui a capa tá diferente estranho Suns World 2 Suns World 3 esse jogo tentou desbancar o GTA né mas não deu não Suns World 3 caracoles Samurai Shadow 4 esse jogo não é exclusivo no PS4 que que tá fazendo aqui? porra Sega Ballas Fishing jogo de pesca Sega Classics Golden Axe tá zerado no canal também Sonic 1 tá zerado no canal também Sonic 2 não zerei ainda não mas eu quero zero tá Shadow of Colossus também zerei na versão HD do PS3 pro canal e zerei a versão do PS2 pro canal zerei esse jogo duas vezes no canal é mano chora livre aqui no meu canal é isso não conheço esse jogo caralho velho é muito jogo mano Sonic Adventures Dream Quest também Sonic Fights não conheço Joguei esse jogo aqui no Wii é muito jogo velho não dá ah mas compa compa PS4 caralho acho que eu vou trocar isso aqui por um PS4 cê cê come merda cê usa pedra cê é maluco só você olhar aqui cara olha tanto jogo que eu posso jogar aqui mano porra cê é louco rapaz vamos lá de T a Z saco cheio tanto mostrar vou fazer uma demonstração é melhor né uuuuuh caralho uuuuuh 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 som The Last of Fuzz Movie Video Game uuh The Lego Movie Video Game taca a capa do The Last of Fuzz aqui é The Last of Fuzz então né The Last of Fuzz uuuuuh The Last of Fuzz que The Last of Fuzz também tem ó estranho Heavy The Heaven caralho shinobi mano esse jogo é maneiro velho o Giovanni zerou esse jogo aqui eu lembro muito maneiro esse jogo cara muito maneiro cara todo jungle zerei esse jogo eu trouxe pro canal esse jogo aqui mano é um jogo que tu vai como eu vou dizer tu vai tentando né tentando fazer umas tu escolhe uma espécime e vai tentando continuar espécime vai comendo outras fêmeas vai multiplicando os filhotes é difícil o jogo é foda Tomb Raider Top Gun é tem muitos jogos que eu também nem conheço Twister Metal porra quem não conhece esse jogo aqui é maluco né velho Uncharted, Dark Fortuna é o primeiro o segundo não tem o terceiro não ah tem o terceiro aqui ó certo é muito jogo né cara alguns jogos tu você baixa o instalador por exemplo tem jogos ah Yakuza ó galera PS4 tem Yakuza aqui Yakuza 4 ou 5 se eu quiser jogar ó to afim não acho que acabou o jogo acabou ah ainda tem os demos ainda ah não tem até jogo demo vou só passar rapidão assim ó ó lembrando que os jogos demo tu baixa demo mas você pode baixar a versão completa dele também entendeu então pode chorar mais aí isso aqui ok arma arma heavy weapon que porra de uso é essa ah minha internet tá ainda tá demorando a carregar os ícones ó tá demorando a carregar os ícones ó eu passei aqui também ó carregou o ícone aqui jogos exclusivos ó não carregou tá DLC também ó eu vou aqui baixar um jogo de play 1 cara que é um joguinho que são mais baixos que são mais baixos não só um joguinho que são mais como devo dizer menores aqui ó tem o qual faz deve ser mais levinho deixa eu ver quanto é é eu vou só fazer uma demonstração aqui um joguinho de play 1 mesmo eu vou baixar um jogo que tem 5gb vai demorar muito né vou baixar um jogo pequeno é só pra demonstrar só esse aqui é o The King of Fights 98 a versão que saiu para o PS1 beleza vamos esperar um pouquinho aí galerinha se você não é inscrito no canal se você assistiu até aqui não deu um like eu vou dar um nota orelha deixa aquele like agora beleza Adriano depois de assistir esse vídeo ainda tem um detalhe isso aqui é o que eu tenho na loja virtual do videogame porque eu posso colocar outras lojas também certo o meu PS3 ele tem a opção de colocar várias lojas inclusive tem um tipo de PSN também eu tinha baixado outros jogos aqui já ó tinha baixado Crash já vai ver o jogo aqui nossa demora muito para carregar os zicones os zicones vamos botar para iniciar logo esse jogo aqui ou para finalizar o vídeo já ficou um vídeo muito longo peço desculpa pra vocês aí mas o cara me perturba todo dia quando eu falo assim pô vou jogar um pouquinho um jogo em clássico e ele compra o PS4 compra o PS4 pra jogar o Detroit become a human ah vai cagar no mato ah compra pra jogar o o Deus da Guerra o Deus da H0 e todos cara eu não tenho pressa de jogar esse último aí certo já tem muito jogo pra me zerar aqui nos clássicos ainda vamos ver se vai funcionar o jogo jogo de PS1 eu baixei e focou mesmo vamos fazer esse jogo que eu baixei esqueci ah tá o Tecnico Fight 98 tá carregando memory card carregando o jogo aí vamos aqui vamos aqui ó o maneiro dele é que você tem pode pode mexer aqui em especial aqui ó especial é um battle acho que é battle battle vou botar especial máximo pra máquina tá pra máquina também não vai ficar injusto né ok módulo controle aqui vou botar simple já tá simple já light push light kick strong push isso show de bala temos diversos modos aqui tá aqui ó team player team player o ruim do primeiro era esse era o load time a versão do do fliperama não tinha não tinha não tinha vou botar aqui o Terry 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 cadê você Terry tá mais um aqui vou botar o rugado incorporado só pra tirar onda porra Mike não dá pra se divertir com o videogame velho não dá você precisa jogar o detroit o novo homem-aranha mano o homem-aranha tem tanta plataforma eu tenho a maze spider-man 1 e 2 pra poder pra ps3 e para a exploração de 60 pra pc também se quiser jogar mano tem tanto homem-aranha que porra mano não é um jogo que eu faço nossa tem que jogar homem-aranha senão eu vou me matar a filha da puta fecha o pano solta a defesa filha da puta nossa filha da mãe nossa filha da mãe já ganhei já só o Terry tá acho que eu perdi não que eu perdi não se eu perder eu quebro o videogame mano na moral se eu perder esse jogo eu quebro o videogame ao vivo ah não tá ao vivo não mas eu quebro se eu perder eu quebro o quebra não cabe mulher não sei não sabe não tá contra mim nada eu tenho os outros não ai ressequência como assim velho mas viado pensei que tinha bolado jogar no controle do ps3 é zoado mano que viagem que viagem é essa meu irmão engraçado que a tela a tela do que porra tem até manual o jogo filho ali caralho o jogo tem até manual mano nem sabia olha isso rapaz nunca vi esse manual japonês cara porra eu teria que viajar para a china para ver esse manual né mano mano tem até manual mano que bacana rapaz não é que o negócio é bruto mesmo filho né você é bruto filho vamo lá cara eu perdi que caralho estar acontecendo eu perdi mesmo sério ah eu troquei de lado não entendi perdi perdi que porra perdi ué eu perdi o Terry nem me liguei me chupando vem ele fica defendendo esse viado pode causar defende não seu corno manso bichinha ladrão velho toma defende isso otário pelou agora no finalzinho mano filha da mãe mano pelou no finalzinho filho ladrão pra caramba pelou no finalzinho filho eu acho que o áudio ta repetindo que a minha tv esta baixo ta baixo ou não ta mais um pouco alta Que na verdade eu jogo escutando no fone Mas a minha televisão tá alta Eu acho Galera, vamos finalizar o vídeo por aqui, certo? Vou sair do jogo aqui Vou botar pra estar outro joguinho aqui de player Bora, bote, tela preta? Tela preta no meu PS3? Será que é uma cumba dos hater? Fizeram o meu videogame queimar? E hater é foda, mano Bem, você só assiste um desenho Vou botar mais um joguinho de player aqui Deixa eu botar mais um aqui Um joguinho testado aqui Um joguinho em português Crash, Telestom, Final Fantasy Profil 3, Jazeera, não tem galáxia de novo Profil 3, Jazeera Escolhi outro joguinho aqui pra me chocar Pra me chocar Porra Legendado em português, mano Será que é grande esse jogo? Qual o tamanho dele? Se não for grande, deixa eu ver o tamanho Não aparece o tamanho, deve ser grande Deve ser 600 MB Ah, Digimon eu gostei Joguei muito o Digimon 2 Não, o Digimon 2 eu joguei pouco Joguei mais o Digimon 1 Cadê o Digimon 1? O Digimon 1 não tem, não? Joguei muito mesmo Aves Digimon Jogo em português Vou jogar esse jogo aqui Vou baixar pra nem saber Legendado, eu vou fechando por aqui Não esquece de deixar esse like E você tem um amigo sonista Que perdeu a geração PS3 Mano, chora mais, filho Pelo amor de Deus PS3 tem muito jogo bacana Eu vou jogar remasterizado Então compra o PS5 Tu vai jogar vários jogos remasterizados de novo Com o PS6 E aí vai, beleza? Deixa o meu PS3 quietinho aqui Para ele mexer com o meu PS3, gente Ele não tá incomodando em nada Ele só me diverte, belezinha? Valeu, Adriano O vídeo ficou explicativo Você quer que eu bote outras lojas Com jogos diferentes, Adriano? Pra você parar de encher o saco Pra você te mostrar Que o videogame tem jogo pra caramba, cara Eu vou demorar 15 minutos pra baixar Ah, eu vou fechar o vídeo, galera Deixa o like aí, tamo junto